Eu tava duro e tava sem dinheiro Jogando bilha, três minis, seis parceiro Tá tudo tramado, maluco, chegou a hora H Eu não posso dar brecha, não posso vacilar Cada um tem a sua história Mas a minha vai ser de vitória Eu tô cansado de tanto sofrimento Eu tenho objetivo, maluco, o que eu quero? Pistola automática, detectores de metal Na cena do banco, truta foi meu grau É nóis na fuga, é nóis na fuga É nóis na fuga, é nóis Pistola automática, detectores de metal Na cena do banco, truta foi meu grau É nóis na fuga, é nóis na fuga É nóis na fuga, é nóis E me metralha, vários amigos estão equipados Subonde é cria, diretoria, maldição do mercado Não vamos desapontar, se os fêmea quiserem passar Nós toca até de manhã, quem tá na voz é o Talibã Talibã, Talibã, quem tá na voz é o Talibã Talibã, Talibã É nóis, que mini metralha Vários amigos estão equipados Nosso bonde é criar, diretoria, maldição do mercado Não vamos desapontar, se os fêmea quiserem passar Nós toca até de manhã, quem tá na voz é o Talibã Talibã, Talibã Quem tá na voz é o Talibã, Talibã, Talibã Acesse www.djrodj.com O site Acesse www.djrodj.com Acesse www.djrodj.com